Perfeito, então, e agora nesse jogo, nesse 2x2, brilhou a Wall, mas quem foi a estrela que mais brilhou nesse time, Jess? Você vê? É, o Tixinha, na hora do destaque, ele perguntou, é, não, mains? Eu falei, yes, mains. Ai, my God, mains. Não, você mandou um 5-mains no jogo. Ah, mas ele tava. Foi bom, foi bom. E ele tá jogando muito, é o cara mesmo dessa série, ele teve, os jogos que a Wall perdeu, ele não tava jogando bem. Ele não tava conseguindo aparecer, ele não tava conseguindo fazer o confronto da rota do meio contra o Manoide, mas esse jogo a gente vê como ele jogando solto, como ele jogando leve, faz muita diferença. Ele foi assassino pra buscar todo mundo nas rotas laterais, na selva, jogou muito solto, muito tranquilo. Quero ver mais um jogo dele assim. É, vamos ver então se o Wall vai conseguir, ou se você faz que vai mandar no jogo, dócil, a gente não acreditava muito. O Melão acabou acreditando que ia pra esse quinto jogo, né? E fomos, vamos pra decisão então.